Olá pessoal, é Ricardo. Estou aqui para vos apresentar o meu segundo vídeo. Antes de o fazer, gostaria de agradecer a todos aqueles que me enviaram mensagens de encorajamento para prosseguir. E vou tentar partilhar convosco algumas das coleções e de edições de filmes que tenho e que eu acho que efetivamente valem a pena serem apresentadas. Como já podem ter reparado, hoje vou-vos apresentar algumas das melhores edições que foram feitas e editadas por esse mundo fora de uma das trilogias mais importantes da história recente do cinema. Como poderão já, como disse, verificarem, estamos a falar de Matrix. O Matrix teve, como sabem, um sucesso global. Foi, em termos de filmagem, foi inovador, em termos de realização de algumas cenas. As famosas cenas em slow motion, se assim se poderá dizer, de alguns efeitos, nomeadamente os disparos de balas, os movimentos corporais, em que depois foram bastante copiados, imitados por outros filmes, por outros realizadores, e que marcaram, nesse campo técnico também, foram um marco para o cinema. Em termos de DVDs, também Matrix, quando o seu lançamento, foi inovador. Inovador no aspecto da edição, de uma interatividade no DVD, que até então não existia. Estamos a falar, quando o visionamento do filme, podermos, através, penso eu, já não me recordo bem, mas a partir de um género de um colhinho, em que nós, ao clicarmos aí, numa determinada cena, depois poderíamos ver como é que esta cena se vinha a realizar. Isto foi um avanço enorme em questões de interatividade dos DVDs, coisa que não foi depois muito explorada nos DVDs. No Blu-ray, isso já é uma prática comum, e é algo já recorrente. Vou-vos mostrar, então, algumas edições que aqui tenho. Poderia começar por esta, que é uma edição de uma mala, que é uma edição que está que é numerada, e que traz, como poderão ver, ��, o o o o o o O primeiro filme, Matrix, em sniper case. É uma edição, como disse, que já na altura era uma edição bastante evoluída, em termos de interatividade para a época. Depois, esta edição traz a banda sonora do filme, com alguns grupos conhecidos. Posso aqui dizer alguns. Temos Prodigy, Temos Ministry, Marilyn Manson, Rage Against the Machine, Rammstein. Depois temos aqui um Show Cave, onde tem alguns, tem making of, tem trailers. E tem também um jogo. Isto, portanto, relativamente à primeira, ao primeiro filme. Isto tudo aqui, numa caixinha. Isto ainda vem, como podem ver, ainda com os óculos, com os óculos oficiais, todo Matrix. Isto é uma edição inglesa. Eu não sei qual foi o número limitado desta versão, desta edição. Isto foi uma edição lançada em 2003. Sei que este é o 495, não sei se haverão muitas, não sei, sinceramente, se são 5.000, se são 10.000, não faço a mínima ideia. Bem, passando para, e continuando ainda, com o DVD. Temos a nossa edição em DVD, que é uma edição espetacular. Estamos a falar aqui, de uma box, que traz um booklet, com toda a trilogia, e ainda com o Animatrix. Tudo isto, em edições Digitec. É nestas alturas, tenho que desabafar um pouco, que é, é com tristeza que eu vejo, hoje, já não se produzirem, edições como esta. Tenho muita pena. Penso que o DVD teve uma época, em meados de 2000, em que saíam edições muito bonitas, muito completas. Mesmo que, em Portugal, ainda se foram lançadas algumas edições espetaculares, como esta. Mas que, com o tempo, as editoras deixaram, os distribuidores, deixaram de apostar neste nicho de mercado. O que é uma pena, porque uma edição destas, com filmes, 10 DVDs, estamos a falar aqui, 10 DVDs, 35 horas de extras, são edições que já não se fazem. É muito difícil, hoje em dia, quando vamos a um, mesmo num filme ou uma trilogia, quando é lançada, é lançada com uma qualidade muito, muito, muito duvidosa. Acabamentos como este, sinceramente, já não se fazem. E, aqui temos um bom exemplo, quando as editoras nacionais, as distribuidoras, querem, conseguem fazer algo de muito bom. Esta box é lindíssima, e mesmo o facto de eu ter passado para o Blu-ray, como vão ver a seguir, é uma edição que, como, em termos de beleza, ultrapassa mesmo as outras boxes em DVD. Como podem ver, isto é uma edição que qualquer colecionador gosta de ter. Com a chegada do Blu-ray, tivemos, adquiri, a versão, como o próprio nome indica, do Blu-ray. Esta edição, esta edição, não sei o que é em Portugal, esta versão Ultimate Matrix, com todos os filmes, com todos os filmes, com todos os filmes, com todos os filmes do Matrix. Revolutions. Três discos de extras. E, relativamente a esta edição, gostaria de dizer duas coisas. Em termos de... Esta é a edição espanhola, com legendas em português. Legendas em português de Portugal. É uma edição que, em termos de qualidade de imagem, estão os furos acima da edição em DVD. E, a nível de sonoro, também. Depois, temos aqui um formato sonoro, que é o Dolby True HD. E que é, substancialmente, superior ao Dolby Digital das versões em DVD. Para terminar, e para o fan, como se assim se pode dizer, temos esta versão, que é, efetivamente, a versão mais completa de todas... De Matrix. É composta... Esta é a versão japonesa. É composta pelos quatro discos. Eles vêm com legendas em português, em português do Brasil. E, ainda, com três DVDs de extras. Quando digo que é mais completa, não é mais completa de todas, mas é mais completa do que foi feito em Blu-ray. Esta versão, esta edição, é que vem aqui acompanhada desta fabulosa nave. Esta é uma edição, como disse na altura, arranjei-a. Ainda estava em França, em Paris. E consegui mandá-la vir do Japão. Isto é uma edição limitada a 400 peças. É uma edição que é muito, muito, muito difícil de arranjar, atualmente. Como podem ver, eu tenho aqui, inclusive... Esta é o número 14 de 400. Foi em 2008. A edição desta nave. Isto, à semelhança, do que acontece com a cabeça do Alien. A nave abre. A nave abre, como podem ver aqui. E tem a possibilidade de se colocar os discos cá dentro. Como, no caso da cabeça do Alien, também se pode meter lá os discos dentro. Esta é uma edição, como disse, muito difícil de se arranjar, atualmente. E, quando se arranja, é preços exorbitantes. Eu vi outro dia num site, penso eu, que ela está à venda aproximadamente por 700 euros. Esta edição, na altura... E eu sei que há pessoas que gostam de saberem, mais ou menos, preços. Esta edição, na altura, ficou... Comprei, portanto, na altura com... Fiz a pré-reserva. O câmbio do iene estava relativamente acessível, face ao euro. E arranjei, ainda, a um preço minimamente decente, se assim se pode dizer. Uma edição destas nunca é barata. E, salvo o erro, para não errar por muito, penso que andou nos cento e poucos euros esta edição. Cento e vinte euros, mais ou menos. Depois, ainda tive problemas, foi com o de alfandegamento, porque tive que pagar, depois ainda, cerca de trinta euros de despesas alfandegárias. Grosso modo, esta edição terá ficado, na altura, por cerca de cento e cinquenta euros. Se formos ver o preço que ela hoje vale, terei que dizer que foi um bom preço, apesar de cento e cinquenta euros. Logicamente, que não está acessível a todas as bolsas, mas que é uma bela peça do coleção. Podem ver, podem ver, o pormenor da nave. Pronto, vou terminar com as edições... de Matrix, as várias, entre muitas que, entretanto, saíram. Logicamente que, todas elas, e muitas delas, que eu até possa desconhecer, penso que estas são as essenciais, como digo. A nave, portanto, a edição japonesa, a edição nacional, muito bonita, muito completa. Uma verdadeira edição de colecionador. São, penso que, qualquer uma delas, edições muito boas e que dignificam esta trilogia, que foi um enorme sucesso, como disse, a nível mundial. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E até à próxima.